Fala aí, rapaziada! Elite Pesca na área. Rapaziadinha, hoje vêm fazer aquela pescaria aqui no Pedrão. Tá aí o mano Vinícius. O matador dos brutos. Tá o mano Leonardo ali também, uruguaio. Tamo tentando pegar uns brutos aqui hoje. Já saiu uns peixinhos. Pega o tequizinho do balde ali. Calma aí, tô tentando puxar um zoom. Tem peixe num balde, tem peixe no outro. E é isso aí. Vamos que vamos. Sol tá quentíssimo. Parceiro, muito quente o sol. Demais, demais. Abafado. Pelo amor de Deus. Hoje tava difícil. Começamos a pescaria hoje. Ali não. Começamos lá, ó. Hoje. Pra quem conhece aqui. Morro do Moreno. Começamos lá hoje. Terrível a pescaria lá. Quente, quente, quente. E nada de peixe. Nada. Saiu uma carapabinha lá. O Vinícius pegou. Eu peguei uma pintinha no rabo. E mais nada. Pequilazinha na beira de mão. Mas o dali não conta. Viemos pra cá. Essa pedra tava lotada. Ó, já pega o take, ó. Eita. Essa pedra tava lotada. Tinha o dobro de vara que tem aqui agora. E não tinha espaço nenhum. Fomos pra ali. Meu irmão, o sol começou a esquentar. E agora já tamo aqui no nosso pontinho. Tamo na minhoca de casulo, rapaziada. Os meninos trouxeram as iscas aí também. Só que tá batendo muito na minhoca de casulo. Então acompanha aí. Vamos que vamos. Que é tudo nosso, hein. Já perdi um peixe já que foi pra louca. Coisa triste. Mas acontece. Vamos embora. Rodando. É um focão, hein, rapaziada. Olha aqui pra nascer, velho. Não é grandão, não. Não, não. Eu acho que não é só ele. É pequeno. Tá bom. Tá bom. Tá branco aí, ó. Primeiro arremessinho lá no locão, hein, rapaziada. Você tá doido. Minhoca de casulo, fresquinha. Eita. E aí, o pesqueiro que a gente tá hoje. Tá lotado? Mostra lá o pesqueiro lá, como é que tá. Tá lotado. A gente vai me pescar aqui do lado. Mas vamos pro banco. Mais um verézinho, hein. E aí, o pesqueiro que eu não conheço muito não, rapaziada. E aí, bonitinho, tamanzinho, legal. Já achei que era uma curvinha. E o Vinícius matou uma carapeba lá, tamalhé. Mergotei aqui lá. Lá na barra, lá embaixo. Tá melhorando. Primeiro arremessozinho no pesqueirinho bom. E agora a gente tava lá, ó. Já tava sinistro. Sol quente com força. Mas é isso aí. Se forra. Ah, moleque. Vinícius atracou um peixinho aí, hein. Ficou, pai? Curvineta? Curvina. O cara peba, mano. Olha o tamanho. Bonito, hein. Isso não sou eu, Vinícius. Vai ser quem? Olha a isquinha. Olha a isquinha, ó. No sol. Minhoquinha de casulo, pai. Não tem erro. Segura o troféu. Representa... Demorou, mas saiu, Vinícius. Cê tá doido, seu doido. Batidinha... E o anzão... É, a... Ah, dez? Eu achei que era aquele lá de roubá-lo. Pelo amor de Deus. Batidinha porqueira, tá, rapaziada? O cara peba bonita. Bonita. Porqueira. Ele tava separando a chumbada ali com o amigo. Ele demorou e ele tava com o amigo. Hã? Ele demorou e ele tava com o amigo. Aí, ó. Se embora, se embora. Se pra nós. A outra lá, ó. Batei um beré bom. Foi pra logo. Tá ruim, mas tá bom. Tá melhorando, hein? Devagarzinho. Vamos acertando as brutinhas aí. Agora, só esperar o brutão. Aí. Se embora. Tome mais berézinho pra nós, hein? Rapaz, deu meia maré, meu irmão. Já era. Tome peixinho, tome peixinho. Olha lá, ó. Carapébinha. Só tô pegando carateba hoje, hein? Só carapéba. Ô, ô, Dinho. Pai de santo, chupa. Cê tá doido, pô, Isvaldinho. Tá difícil, hein? É Mitterrand, é Vinícius. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, a Lange Rard também tá mandando. Vem direto, meu amigo. Cê tá doido. Se embora, papai. Só usar o meu, meu Deus do céu. Cê tá doido. Que o pai tá um... Cê acha que é o quê, pai? Curvinota. Curvinota? Não, ou não. Ou é um, ou é outro. Eu, hein? Não é assim. Ou... Curvinota é curvinota, olha lá. Tá vindo aí já. Cirioba aí, ó. Cê tá doido, moleque. Bonito, hein? Nossa, soltava nunca. Ah, não, bicho. Aí, ó. Ah, não, Din. Pelo amor de Deus. Ih, ó. Minha linha murchi, meu Deus do céu. Ué, cadê minha linha? Ah, que susto, velho. Eu achei que o Baiacu já tinha sepado. Relaxa, relaxa que eu vou pegar a vaca. Simbora, papai. O ventinho apertou agora a linha, rapaziada. Aí, ó. Mais uma carapebinha pra nós. O baldinho tá crescendo. O baldinho tá evoluindo, hein? Curvinha, carapeba, sirioba, papaterra, sardinha, boca de velha e pinta no rabo. Aquele parente do coró-coró. Cê tá doido. Tome só na cara. Ó, marzão. Mas tá bom. Simbora que tá matado do bruto ainda, hein? Tá matado do bruto. Se Deus quiser ainda vai bater. Acompanha o arremesso do bruto aí. Esse arremesso de qual peixe? Esse agora? Tá carapeba? Então vai. Recolhe um pouco lá pra sair de dentro da janela da casa da mulher. Olha lá, o berezinho tá saindo, ó. Acabei de arremessar. Curvinha? Tá bom demais. Na outra também tem? Já faz o bonde? Já pega lá outra. Vai pro dublezão. Amõezinho legal já, Curvininha. Ele pegou, não elascou, tá? Nem minhoca aqui não tem mais. É só elascou lá. Ó a bola. Não tem jeito. Ficou? Coisa triste, hein, meu amigo? A minha lá deu uma murchadinha. Ih, murchou geral. Vamos conferir ali. Se tiver peixinho a gente já mostra, hein? Ficou o berezinho, rapaziada. Pelo peso parece um pouco pequenininho. Tão caça sem tac greenhouse. Peloquently, eu como umente de bagulho mixeai. Peloться 20- milbrava de quartos corajão pela andro. Tão correu. Peloittel que estava vendo o outro. Demorou o passarinho, hein? Vai, vai, para! Talvez passa na medida, cheguei. Será que passa na medida? Já foi, deu meu pé. Coisa triste, hein? Dois dedinhos a mais. Já era. Passou de um palmo, rapaziada. É o tamanho que eu costumo levar onde pegou. Caivete. Aí. Arruma e sabão. Ferim, simbora. Moleque, peguei no flagra ali. Vara de Vinícius cantou, meu parceiro. Envergou bonito, você viu? Você tá doido, moleque. Agora vamos lá, eis a questão. Que peixe? Acho que a curvina boa. Curvina boa, grande? Então tá, eu voto no sardinha. Pela envergada. É, isso mesmo. E eu voto no sarguinho, hein? Vamos lá. Ó. Tava preparando pra esse cara na minha ali, ó. Minhoquinha fresquinha naqueles piques. Cuidado aí com esse sapatinho antiderrapante. Travou o molinete? Eita, o barana, mano. Dá vara, me dá vara. Vai lá embaixo. Calma aí, devagar. Você não vai cortar. Tem que ir lá, mano. Põe no cana, vara. Barana, rapaz. Pegou no cantinho do canivete dela. Vé, com as duas mãos. Não arraba aí na cabeça. Rapaz, que doideira. Segunda vez que veio sair o barana aqui. Tá lá, no canivete, véi. Que sorte, bicho. Ah, moleque. Travou, véi. O que é que travou? Ah, já sei o que vai ser. Aquele nó, tá? Não. Você viu que na onda puxou ele pra fora, né? Travou, não. Olha, um zonzinho 10, aí. Aí, ó. Nossa, pegou por fora, Vinícius. Por fora. Aí. Olha lá, rapaziada. Por fora. Você tá doido. Apresenta o peixão, pai. Aí. Calma aí, deixa eu dar aquele foco. Eita. Que isso, pudim. De novo. De novo. Bonito, hein? Será que dá uns três paus? Alô, eu acho que a zica não tá com nós, não. Aí, ó. Não tá com nós, não, hein, Alain? Ó. Serioba, carapé, baçargo. Mais o quê? O barana, meu parceiro. Você tá doido. É com vocês, Alain. Vambora. Você viu que na onda puxou ele pra fora, hein? Puxou, joga pra cá. Rapaz, você tá doido. Vambora. Vamos escar a minhoquinha, rapaziada. Vamos lá. Vamos aproveitar que o peixinho tá aí, hein? Mais um belezinho pra nós, hein? Tem fim que não bate nada, rapaz. Tem uma paradeira aí. Voltou. Mas não é o biterão, não. Achei que era. Pode ser que tá vindo rodando, né? Olha aí. Esse era vindo bem rodando e que engana o homem. No beicinho. Vai pra vida. Esse aqui que eu chamo de pinta no rabo, rapaziada. Porque eu não sei o nome certo. É, tá bom. Se bora. O próximo. Olha, rapaziadinha. Pescariazinha aí. Já vamos pra finalização. Então é isso aí. A pescaria hoje rendeu uns peixinhos maços. Aí muita correria. Pescamos em três pontos. Pescamos no Morro do Morano. Pescamos aqui nesse paredão. Quase cozinhamos ali. Você tá doido. E, por final, pescamos aqui no pesqueirinho que a gente sempre acerta uns peixinhos bons. E hoje não foi diferente. Graças a Deus. Aí uns peixinhos bons. Vinícius ali lavou a égua. Arrebentou, meu parceiro. Pegou bastante peixe. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Já fideliza aí. Deixa aquele like. Se inscreve no canal pra dar aquela moral pra gente aí. Se Deus quiser. Ruma uns 5 mil. E tamo quase chegando. Então, fideliza aí. Se inscreve no canal. E é nóis, rapaziada. Vamos que vamos que é tudo nosso. Marézona. Aí o vento parou total agora. Você tá doido. E é nóis, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.